É Eles parecem tão felizes É E se a gente tira eles do papel de novo? E brincar esse dia inteiro com ele? E esse super legal? E a princesa e a Risa nasceram pra trás? E se a Risa nasceram pra trás? Com certeza, né? Naициana, aداvularması Nós o afaré pela esperdade agradecemos a presença de vocês Nós estaremos aqui Quero.. ..sábados e DOMINGOS às 16h Por isso convido amigos, irmãos, namoradas, primos, crianças que lhe te agam bastados Então voltem. Obrigado. Ae! Ae! Ooooo! 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 Ae! Ae! Gostou? Oi, princesa! Calma, que princesa! Ae! 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 Eu tô gravando! Muito obrigada, hein? Ae! Nossa, muito legal! Vem cá, vocês dois! Vem cá, vocês dois! Vem cá, ó! Deixa eu tirar uma foto pra vocês querem! Ae, obrigada! Ae, ela tá ali! Ae! 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 Vamos lá, né? É muito feliz, né? É muito feliz, né? É muito feliz, né? Ae! 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 Ae!